Mãe, meu radar bugou, mano. Que bosta. Caraca, pode abraçar a voz também. Olha o soldado, te amo. Tem que abraçar a voz. Tem ligação aí, Ana B2. Vamos estourar B1. Vamos estourar B1. Vamos estourar B1 aí, parça. Vamos estourar B1. Vamos estourar B1. Vamos estourar B1. Boa Tomás, boa. Tô masturbado, tá aí. Tô afundando ali. Abody está marcando. Adio, os D1 é Barba. Awww. Pena van agora. eu vou fundo, eu to indo fundo aqui ruxa merdo, vamos ruxa merdo eu to dando gosto, eu to dando gosto bora, 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 toma uma, bora puxa a b2, vou plantar b1, puxa a b2 tomou do s, tomou do s, v5 tomou do s, v5, tomou do s, v5 Tem um dead bomb ai no fundo,já Pra comer 항 Foca, Foca Foca, Foca, Foca Foca, Foca, Foca Foca, 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 Foca Foca, 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 Foca Vá Foca, 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 Foca Está aí, está aí Vai CT, vai CT O que é isso? MULHEIM TODA O MULHEIM MUTHAINE MUTHAAME Nice É 2 na E U Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Beleza Ah, creta Mano Mano, eu parei de plantar o secato do nada velho Engroça a voz aí, Gork Alive, mano Ih, mano, beleza, cara Quem dropa, ô Gork Dropa o Macar, mano Dropa o Macar, Gork Aê, mano Um, 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 um Um, 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 um 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 To dando a vida, cuzão Sei louco Mas é uma coisa que me Me quebra, cuzão Deixa a live na mora A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, soltado! Ai, tá me ajudando, eu tô tão ativo! Plata por cima! Bom, ativo! Caraca, mas esse jogo é muito, cara! Ferende, olha só! Gariboy Du, vai todo! Toma! Toma! Droga! Aqui 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 aí? Ah! Ok 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 vai já estou lá Ho! O que? O que? O que? vai já estou lá A1 O que? Vai já estar lá Hei lá, cara Eu fico Eu fico Fico Caraca, eu não tô, eu tô deixando mesmo. FIRE INDOHER! FIRE INDOHER! FIRE INDOHER! FIRE INDOHER! FIRE INDOHER! Aprezação com 19 de HP! Boa, caraca! Boa, caraca! Boa, caraca! Oh, 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 Thomas! Ele vai ter eles aqui, ó! Vai te arrasar! Arrasar, arrasar! Arrasar, arrasar! Arrasar, arrasar! Eu sou um macho, um ejaculador, mano! Fato ejaculações! Estou um macho, agora... Como eu sou? Oficial! Vem fundo! Vai em fundo! Eu tenho 2 aqui! Espera, ok? Eu assistino, não é o cara! Vámonos! 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 Prefix! Neat backup! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Eu não me travo Eu não me travo Mas que eu não me travo Cara, vocês me travaram Não me trava não Eu não me travo cara não Ele tá desbordando Eu não me travo É que eu não me trago Eu não me trago Trollando no bagulho Trollando no bagulho Eita, mas ele tem um de HP, mano Cadê o meu irmão? Ô Thomas, vocês sabia que eu A cada um mais um mais uma Me ia Thomas Hummm! Clique something, clote aqui! Soldado! Tchã sabia que 2 mais 3 é 4? O faim sila aí por favor mano Vou contar uma piada mano, tinha um cachorro chamado Nabunda Ficou na frente doorn Nabunda Knock Na bunda foda Na bunda foda Na bunda foda Eu vou tomar uma piada pra você Embaixem Deixa que eu acabe o rolo Mata o cara Olha, uma pessoa tinha peste Ó O carinha tava correndo das polícia Tá ligado? Deixa piada pra surdo aqui Aí ele perguntou Por que você tá correndo assim? Não, por que você fugiu das polícia? Aí ele falou Vai ser atleta What? What's your name? Oh, eu vou dar Eu vou dar bando Eu vou dar bando Isso é muito bom Fala 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 Ô Fala 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 Onde do Gaston? Onde do Gaston? Onde do Gaston? Onde do Gaston? Ah, e é porque é um carro e Max, o filho da mãe Ah, eu estou em cima da mãe Eu estou em cima da mãe Eu estou em cima da mãe Eu não sei Ficando embaixo Eu estou em cima Ficando embaixo Ficando embaixo Ficando embaixo Ficando embaixo Ficando embaixo Estou apaixonado por você Você quer namorar comigo Que puta que faz É TRANGO É TRANGO!! UUUU UUUUUU UUUUUU UUUUUUUU UUUU YOU USED NIEVE BACKUP I WILL EACH BOMBEI DEVER 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 Opa! Desça, Freiboi! Cabe confiado em teu nome! Gente, vocês sabiam que eu sou um Teguki? Ok, let's go! O Gui joga demais, tá louco? Eu sou um macho! É mesmo, Nika? Você é muito cagão! Sabia? Não, é com meu respeito, tá ligado? É com meu respeito de bandas, cara? Tem em cima aqui! Tem em cima aqui, cara! Tem em cima aqui, co... Tem em cima aqui, co... Tem em M4 aí, tem em M4, viado! C4 tá aqui, ó! C4 tá aqui! Na escada do cima! Hvaldo, creio, 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 creio! Teg armpi, creio, creio, creio! C15 aítta de seno bú... HalkaBúda, haqaBúda, haqaBúda. Heiga Opa, 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 opa Tá plantando, tá plantando Pode ir, avança nele Direita soco Opa Diretta soco Diretta soco Diretta soco Diretta soco Jaguar Assog Opa Opa Nao oque que eu? Nossa, deu Eu vou dar tapa para ele ver Dar tapa, dar tapa, dar tapa Eu só fui, eu só fui Eu só fui, eu só fui Acosta, eu só fui Se for que eu custa Eu não me corto, cara Oh my god Ai meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Vai ser que... Tem ligação, hein? Eu tenho ligação, eu acho Gurg, você sabia que eu sou de Gurg? Essa foi boa! Essa foi boa, Gurg! Cala a boca aí, por favor! Quero que todo mundo vai se fuder, entendeu? Cala a boca aí, mano, por favor! O Gurg, quantos anos você tem? O que você tem, Gurg? Pala aí, Pala aí! Pala aí! Tá lá, tá lá no cima, o Imaki! Foi plantar, foi plantar! Foi plantar, foi plantar! Porra! Dei carro errado, tomando um pouco, tinha outro! Fala a boca, mano! Peça, freboi! Carne confiável, tem nome? Correto, me dá uma fama, velho! Opa! O Gui tá rico aí! Dá uma arma aí, ô cara! É! É! Gente, assim... Nossa, eu fui pra B2, mano! Eu vou ajudar também! Eu fui pra B2, mano! Eu fui pra B2, mano! Vale, 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 vale! Que você conta aqui? Não tem um monte de jerk. 2 geladeiras, 2 geladeiras, 2 geladeiras, 2 geladeiras 2 geladeiras, 2 geladeiras, 1 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 gelade Vão, 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 vão. Vão, 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 v Goste, Mac! Goste, Mac! O que eu fiz? O que que tá C4, velho? É, em cima do bombar, em cima do bombar. Mas é um deficiente, minha cara. Ah, você tem problema, mano. Em cima do roloiro, sério, sério. É um deficiente, minha cara. É, em cima do roloiro, sério, 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 sério. É, em cima do roloiro, sério, 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 sério. Fá, em cima, em cima, sinto. Acima, acima. Aí, mano, foi muito bom jogar esse jogo com vocês. Estou honrado. esse quadro está na B1 aqui compiled um soldado tá fechando esse povo no . . just Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada FIER IN THE HEART Ai, ai, para Mais uma para nós ganhácula Nossa, que prazerão Não gosto O que é a minha mão? É a minha mão Não há nada A minha mão, não há nada Eu não sei o que eu quero fazer A minha mão A minha mão A minha mão A minha mão Não há nada Ah, eu estou com os zanios Ok Passa a cima, olha Passa a cima, olha Passa a cima, olha Passa a cima, olha Terrorist's win I'm going right in thealla I'm going right in thealla Go, Go, Go O que é isso? Você está em um vídeo? haveá um movimento em um movimento. Trio! Trio! Por favor, por favor, por favor. farkem e прям B1 coloured corrida para caralho pode mover leva daqui sei cachorro 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 Ficou mal aí. Roger that. Go, go, go! Oh, fuck you. Need backup. It's off, it's off, it's off, it's off, man. Check. I. V1? It's all V1 already. There's a... There's a... There's a... There's a... There's a... There's a win. There's a win. It's strange that guy, right? Yes, yes, yes. That's the win. It's dark. There's a win. There's a win. There's a win. I went to the car. I'm a happy writer. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Bombeiro! Bombeiro! André, está aqui! Acabou a padeira! Oh meu Deus, meu Deus! Peguei, peguei, peguei Eita antes de eu ligar Pero que eu quero ligar Vou dormir, eu vou marcar Eu vou ouvir, eu vou pra mim O que é que eu quero? Vai mais, soldado? Você zombiá Ah, soldado viu Hã? Pode ver seus soldados nem seus filhos O Deluke tomou umas boas facadas, mano O Deluke tomou umas boas facadas Ô mano, eu tô vazando aí, tá ligado? Bora jogar só, mano Bora jogar só, mano Não vou mudar vocês, eu vou matar pra caralho Hã? Hã? Bora jogar mais uma só Mais uma, tá ligado? Não, só não mandei nada Eu não quero levar pra caralho não, velho Eu não quero levar pra caralho não, velho Eu não quero levar pra caralho não, mas que check tá cheatado Cala a boca, moleque, horrível Olha aí, toque Olha aí, toque Aê, aê, bro Fazer o seguinte, eu tenho um Demon aqui jogando Eu não mando pra caralho, né Eu não quero levar pra caralho não, velho Joga na moral Joga na moral, mano Pô, mas respeito no bagulho Mais respeito no bagulho, mano Aela, a Kachá Aela, a Kachá Aela que baleada, bro Tá LOP Tá LOP Tá LOP mano aqui é cria filha ai que nós temos aqui do parque mano mano foi brincadeira mais de 40 mensagens por causa que a saudade fiquei esse cheque ai ta com rio ô cheque eu sou o presidente do indonesa moleque eita moleque sou do poder de si tu lembra do lado de si tu lembra do muro o moleque ele morava ali perto de mim ele morava ali perto de mim ele morava ali perto de mim foi esse homem ai mano vou me candidatar a presidente quero que todos votem em mim tá ligado falando pedindo o que é 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 ai eu falei mano eu tava escurado ai eu sou global eu sou global falei pra ele falar com você eu falei não tem mais hipótese do nome eu saio e tal mas eu lembro de você então ele ele mora perto ele mora perto ele mora perto é em tanta grossa ele perde pro estíbulo e com moral muito mal muito mal não eu eu estou a dormir esse maldito eu quero que mais a serpente eu quero que mais a serpente eu vou uma cerveja Por que é isso, velho? Seu capitão do meu Bolsonaro, hein? Deixa eu perder. Ó, não fala de Bolsonaro não, ele já criou muito, ele já criou muito coisa dessa ferra, hein? Mano, Bolsonaro é o real. Bolsonaro, mano. Bolsonaro é o 27, hein? Ai, que verme, nojento. Bolsonaro é minha filha. Não se pode, não. Caralho. Lando branco da gente, estamos fazendo o Bolsonaro. Vem, Lúcio. Soldado, soldado, olha seus sons aí, olha seus sons aí. Livre da alma. Não, mas não é soldado não, é hoje soldado, vem. Não, soldado é aqui, soldado é CT, mas você chamou soldado, não é aqui, não, soldado, soldado é CT. Qual é soldado então, velho? Não, soldado, não é não soldado. Ah, não é não soldado, 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 filha da puta. Mano, eu não chamei o outro soldado aqui não, mano. Tá aí, só mal, só mal, só mal, só mal. Fica aí, fica aí. Vem, Suppa. Aí, Suppa de novo no meu time. Aí, mano, aí, mano. A Tóquio quer escolher todo mundo, mano. Quer chamar o time de novo. Eu chamei todo mundo. Vem, Brons. Tá chamando todo mundo já, mano. Qual fita, Tóquio? Tô live, velho, Tô live, hein. Ô, deixa eu encher meu corpo, mano. Um segundo. Esse soldado lá, joga, hein, velho. Joga certo ainda. Tô live, velho, Tô live, velho. Tô live, velho, Tô live. Tô live, velho. Não, não, é o clã Nossa, você tá dando isso aí, mano Vai, põe o clã Vai, entra Vamo fazer um fakezinho, fakezinho, fakezinho Vai encher meu copo de fogo Fique ovo Fique ovo Não, 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 vocês tão por fora Vocês tão doidos, né, velho Fique ovo, cara Vem pra terra, subem pra terra, vai, vai Fiquezinho, fakezinho, vai, fakezinho Vai, filho da puta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vai, bronçon, ct, bronçon, ct, vai, bronçon, ct Vai, bronçon Vai, vai, aí, aí Ah, fazendo a panelinha Deixa eles Tudo farfã, nosso clã, mano Nos clã, tudo jogador de farfã, velho Fala panelinha Fala panelinha Fala panelinha Se você é da puta, por favor, dá um certo no meio do jogo Ô, 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 o bagulho é jogar tudo noz, fi, se liga, mano Gato, eu vou jogar tudo noz, fi, se liga, mano Gato, eu vou jogar tudo noz, eu vou jogar tudo noz Ei, Suva, ô Suva, relaxa, mano Eu vou imitar, peraí, peraí, eu vou imitar Ô, para com isso, eu sou o deputado, velho, eu sou o prefeito de Fortaleza, fi De jeito, fio, já lava noz Ô, fala agora, viado, que eu não tô escutando, velho Suva, pega no meu pau, seu pau no c... da mãe Pau no seu rabo, Suva Fieres com oaken Você é um bar... Falta aí A BOMB HAS BEEN PLANTED Vem, vem, p*** Pensa, fai, 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 confiado, confiado, tem nome Nossa, ficou rame, deu até falta de ar Soldado perigoso, soldado... Eu não vi a facada, gente, eu não vi Gente, eu só não tenho soldado, vocês estão escutando, pode falar Mais um aí, hoje Vai, vai, não tá bom Vai, vai, não tá bom Viu, foi, 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 foi Viu, foi, 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 foi Viu, viu Fiu, tio Também Ou Viu Do O cara de confiável tem nome? A espelha arrasada do Grock O chubla! O chubla! Que caiu não chubla! Muta eu não chubla! O chubla! Daeg Fale na rua! Eita! Vai pra lua! Vai! Fale na rua! Fale na rua! Caralho não dá velho! Só que tem que pegar uma chimpada na cozinha mano Peça pro e-boy! Cara de confiável tem nome? Gente! Eu vi! Oi não a m**** Só dá deve pra p**, mas eu não to chutei ele I don't know Tá chato pra c**t two hits Fire in the hall! Confirmative! O que é isso? 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 O Gui, o Gui, o Gui Festa Freboi, carne confiável sem nome Pô, o Deluke e a Toky te convidaram O Deluke e a Toky te convidaram Pra festa de... O Gui não fala mais comigo não O Gui não fala mais comigo não Olá Eu não sei o que é problema Ele ficou com raio Não sei, não fala mais comigo não O Gui não fala mais comigo não Parado Parado Atentando Standando DEPUeston Bob! 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 Ele me odeia aí, ele fazramento Foi eu que estou aqui, filho da... Vai beber, vai beber aí, um diabo, o cara está vendo o bando lá. Já bebe? O cara está vendo aí, vamos aí. Está de alto aí. Só tem um tag, só tem um tag. Agora é do dois. E o Gui querendo ir para lá. E eu morro lá. Nossa, de novo, mano. De novo. Desça, Free Boy. Carle Confiável tem nome. Agora vai mear, mano. Claro que eu tenho essa espacada aí. Ó, o baú já está... Nooo. 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 Oh, vem ali. Esse idioma! Iiiiii! Olha pra alguém! É muita facada moleque. É muita facada mano. E um lance do pai! Inconfiável tem nome? Eu vi uma loupeira escovar a vida. Falei agora dar uma peixerada nele. FIER IN THE HOAR FIER IN THE HOAR FIER IN THE HOAR FIER IN THE HOAR Convergonha! O terroristas ganham! Eu tô ganhando essa boa Eu estamos esperando pra mear Fica fogo, mano Raposo vai pra lá pra não mear Vai Raposo, pra não mear, mano! Dá um retrai rapidinho, vai pra lá, vai vai Lock and load Ninguém bebeu, um só Um só bebeu Terrorist Fire in the hole! Fire in the hole! A raposa correu A raposa, I know I know Let me chew that bathroom out Alright, let's move out Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Put it in my head Fire in the hole! Nossa, errei mano Vai CT, vai CT Está longe, está longe O Terrorist Fire in the hole! Fire in the hole! Accidental Fire in the hole! Fire, Fire! 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 Eu tô indo na rua Juta Ah, cacô, velho, dentro da B Meu Deus Eu vou te dar uma olhada. Eu não vou sair fora, velho. O cara não fica cego, fiado. Agora vai dar jogo, hein. Tchau! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o מאus? Need backup. Makea a hurt a brated. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?